E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo no canal Peter Mendes e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a jogar Dama, ok? Não esquece, antes de começar o vídeo, não esquece de dar o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho lá, ok? Roda a vinheta! Regras oficiais O jogo de Dama é praticado entre dois parceiros, com 12 pedras claras de um lado e 12 pedras escuras do outro O lance inicial cabe sempre a quem estiver com as peças claras O jogo de Dama é praticado em um tabuleiro de 64 casas, claras e escuras A grande diagonal escura deve ficar sempre à esquerda de cada jogador A pedra anda só para a frente uma casa de cada vez Quando a pedra atinge a oitava linha do tabuleiro, ela é promovida a Dama A Dama é uma peça de movimentos mais amplos Ela anda para a frente e para trás quantas casas quiser A Dama não pode saltar uma peça da mesma cor Para identificar a Dama, coloca-se uma pedra sobre a outra Bom, vamos jogar uma partida na prática para ver como se joga a Dama Lembrando que sempre começa por quem tem as pedras da cor mais clara, ok? No caso aqui é o vermelho, então o vermelho começa Lembrando que aqui ninguém, tanto eu como o meu adversário aqui nós somos iniciantes Estamos aprendendo também Lembrando que aqui e lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.